Professor, hoje faltavam 20 segundos para terminar o jogo, 51 e 40, e o ABC infelizmente acabou tomando esse gol de empate. Qual o sentimento que o senhor está nesse momento e emendando também com a análise que você faz da partida? Boa noite. Boa noite. Sentimento duplo do que nós fizemos durante o jogo, de competir, de ter uma postura totalmente diferente que nós tivemos contra o Guarani. Sabíamos que a equipe do Vila Nova concentra a maior parte das suas ações na velocidade, no contra-ataque, nas bolas alçadas na área, e neutralizamos isso com eficiência até o último lance. Fizemos o gol, o que é mais difícil, jogar contra o Vila aqui sempre é muito difícil, mas mais uma vez por detalhes, por um pouquinho mais de atitude, um pouquinho mais de imposição física, poderíamos estar falando aqui dos três pontos. Então a gente lamenta pela circunstância de ter tomado o gol no último lance do jogo, mas ao mesmo tempo valoriza a entrega e o que foi proposto de personalidade, de doação, de organização tática, que a gente leve isso principalmente para os próximos jogos, que dentro da nossa casa eu tenho convicção que daí a gente consegue usar a força da nossa torcida a nosso favor e juntando esse perfil, essa identidade que a gente vem procurando criar de ser uma equipe aguerrida, a gente vai conseguir vitórias e consequentemente sair dessa situação. Alan, você assumiu uma missão idêntica do ano passado, o Vila Nova precisava sair do rebaixamento, você conseguiu. Esse ano, você acha que está mais difícil essa questão de tirar agora o ABC? Eu acho que sempre é difícil, a Série B é uma competição muito equilibrada, são jogos muito parelhos, o exemplo é esse, a diferença é muito pequena, uma equipe que é líder, que está brigando praticamente o campeonato todo na ponta da tabela, nós fizemos um jogo de igual para igual e em alguns momentos melhor. Poderíamos estar falando aqui de uma vitória, estar falando aqui dos três pontos que seria justo se nós conseguíssemos, mas não existe justiça no futebol, o que existe é um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de concentração nos últimos detalhes, um pouquinho mais de imposição para que a gente possa sair com os resultados, porque a gente lamenta que não é a primeira vez, a gente perdeu pontos contra o Chapecoense, perdeu pontos contra o Atlético Goianiense nos últimos lances, então a gente vai procurar corrigir isso, motivar os atletas, ter uma concentração maior e também essa imposição física durante toda a partida, que foi o que fez a gente abrir o placar e infelizmente não sustentamos justamente por pequenos detalhes, uma bola alçada, uma bola cabeceada para trás, que nós sabíamos que era uma característica do Vila e infelizmente cometemos erros que a gente não pode cometer disputando uma Série B tão disputada como essa e ao mesmo tempo estando brigando para sair dessa zona. Você fez algumas modificações na equipe, né professor? Algumas por necessidade, o Romário estava suspenso, acabou tendo que colocar o Jonathan ali, o Tony também acabou também se desligando do clube, enfim, como é que foi o caminho aí para até chegar à escolha desse 11 que entrou em campo hoje contra o Vila? Algumas coisas a gente vem procurando alinhar com a diretoria, né, que a gente precisa ter uma atenção maior, a informação do Romário, que não poderia jogar, ela veio ontem à noite, isso é uma coisa que a gente lamenta. A questão também do Alex, né, que viajou e poderia ter condições de jogo, também a gente lamenta por não ter conseguido. Colocamos o Jonathan numa situação de improviso mais uma vez e tem que dar mérito para o atleta que vinha de dois meses parado, fez a função, terminamos o jogo improvisados mais uma vez e tudo isso acaba gerando pequenos detalhes que, que, consequentemente, não te levam à vitória. Então a gente vem tendo uma atenção para repor essas peças, estamos no mercado para poder nos fortalecer, eu acredito que tem jogadores já num nível físico e de entendimento muito grande e nos dá a possibilidade de poder mudar a equipe, espero que não por necessidade de última hora, mas por opção técnica e tática em relação ao adversário, para que a gente possa utilizar o máximo possível da nossa força e buscar a vitória. Sempre falei isso, eu vou repetir, nós temos que jogar para vencer, independente se é na casa do adversário, independente se é na nossa casa, mas principalmente manter essa atitude. Eu acho que a atitude no futebol, ela diz muito, ela faz a atmosfera virar a teu favor, ela faz o grupo confiar e hoje nós fomos com a atitude que a gente tem que ter durante a competição toda. Então viramos a chave, vamos virar o turno, temos uma decisão contra o Londrina, que o nosso campeonato, ele é basicamente direcionado a essas equipes que também estão brigando na parte de baixo da tabela e se a gente conseguir fazer a nossa lição de casa, esse ponto vai ser muito importante na sequência. O segurado falou aqui agora há pouco, na entrevista antes do senhor, na questão da confiança, quando ele falou das contratações e tal, aumentar a confiança do grupo, jogadores um pouco mais acostumados com essa realidade de Série B, a troca lá atrás hoje do Afonso pelo Abraão, foi nessa linha também da parte da confiança? Sim, eu acho que a gente tem que mudar quando a gente vê que as coisas não estão acontecendo como a gente quer. Não é jogar responsabilidade individualmente em um ou outro atleta, mas nós tentamos algumas formações de dupla de zaga que não renderam da maneira que a gente esperava. E naturalmente a gente tem que dar oportunidade, assumir a responsabilidade de mudar e eu acredito que a resposta foi muito boa, muito positiva. Então a gente precisa ter um elenco sempre disposto a competir entre eles para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis e sem tirar a confiança de ninguém. Daqui a pouco a gente vai precisar do Afonso novamente, daqui a pouco a gente vai ter suspensão, daqui a pouco a gente vai ter desgaste físico. Então eu vejo com muita naturalidade essas opções de troca, principalmente em função do adversário. Nós sabíamos que o Abraão tem uma bola aérea muito forte e que a equipe do Vila Nova joga nessa ligação direta quase o tempo todo. Então nós conseguimos neutralizar e o Abraão, eu tenho convicção de que, entendendo a responsabilidade de se jogar como um zagueiro, ele tem muito a nos ajudar. Com relação também a tomada do gol ali, hoje faltando 20 segundos para terminar o jogo, o senhor acredita que foi mais mérito do Vila ou esse momento que o ABC vem passando parece um filme de terror que não acaba, ou isso acabou contribuindo muito mais para essa tomada desse gol naquele momento ali? Eu acredito sim que a gente poderia evitar um lance de bola aérea, de bola levantada, não foi uma bola trabalhada, não foi uma finalização envolvendo a nossa defesa, foi um último lance de desespero, um último lance onde estavam todos os zagueiros praticamente deles dentro da área, que a gente sabia que essa bola ia ser alçada e ela acabou resultando no gol de empate. Então a gente precisa ter atenção e principalmente assumir a responsabilidade dentro de campo de que alguns lances, os confrontos individuais têm que ser a nosso favor e não a favor do adversário. O jogo contra o Londrina agora, adversário direto, ABC já sabe se vai jogar esse jogo no Frasqueirão Arena das Dunas e também que o senhor fizesse até uma provocação para o torcedor, que vem muito abalado por causa desses resultados, mas acho que o grupo é quem tem que passar essa confiança a partir de agora. Sem dúvida nenhuma, o grupo, todos nós, eu falei depois do jogo e repito, nós tínhamos que nos desculpar com o torcedor, lamentar o que a gente apresentou e hoje foi diferente, independente do resultado ruim no último lance, resultado ruim não, do gol no último lance, a gente mostrou um espírito e mostrou aquilo que o torcedor quer ver também em casa, competir, brigar, lutar até o fim e a gente sabe da força da nossa torcida. Nós colocamos 13 mil torcedores numa quarta-feira, 21 e 30. São raros times, e eu falo isso porque eu estou no futebol há muito tempo, estou no futebol há praticamente 27 anos, são raros times que conseguem fazer isso, são raros times que conseguem trazer o torcedor num momento ruim, e nós mostramos isso, então nós estamos em débito com a nossa torcida e a gente espera que está esse débito no próximo jogo, e com isso contando com a presença deles, que acredite mais uma vez que o 12º jogador vai ser o nosso torcedor, como é quando a gente joga fora de casa, o apoio da torcida, empurrando, como a gente vem fazendo dentro do nosso campo, mais uma vez a gente pede para o torcedor que nos apoie, que vá lá, acredite, porque a mesma coisa que o torcedor quer é o que todos nós queremos, é vencer, sair dessa situação e lutar, lutar até o fim. Eu acredito que se tiver, repito, mais uma vez, se tiver esse tipo de atitude, se tiver essa postura, se tiver essa competitividade, essa entrega, dificilmente a gente não vai conseguir sair dessa situação até antes do que a gente imagina. Frasqueira ou Arena, São Batemiro? A gente não sabe ainda, a gente vem conversando, eu acredito que, até pensando no torcedor, ficou provado isso, o torcedor tem mais prazer até de jogar lá na Arena, pela questão de localização, pela questão de conforto, pela questão de ser um estádio que pode receber famílias, etc., não que o nosso não seja, mas tem uma condição melhor, e a condição do gramado também, ela é melhor, mas a gente vai deixar aí, conversar com a diretoria, conversar com os atletas, pra que todo momento que a gente assuma a responsabilidade de preferir A ou B, a gente cumpra. Isso é fundamental, a gente tem que buscar fazer a nossa parte, assumir as nossas responsabilidades, e acredito que, volto a repetir, independente de onde jogue, se a gente tiver essa postura, nós vamos conseguir vencer não só os próximos jogos, mas sair dessa situação o quanto antes. Não!